O mundo inteiro está de luto 2020, com a morte Esse mundo sai de luto Nós não sai de luto Todo alguém dentro de casa com medo de sair, com medo de cair O mundo é invadido, alguém é com medo, com medo de alguém Se nós todos nos juntam, se nós todos nos unem Nós somos um coração Não tem coragem com fé, mas um dia não te chega lá Os cavos verdes não sabem, nós é pouco, pouco de fé Todo alguém nos prepara, todo alguém nos juntam a mão Todo alguém nos prepara Para o novo mundo Todo alguém nos prepara, todo alguém nos juntam a mão Todo alguém nos prepara Para o novo mundo Já tinha tempo, alguém te aflava, tudo te acaba, mundo te acaba Já tinha tempo, alguém te aflava, tudo te acaba, mundo te acaba É triste que o mundo te toma direção de esmanar, mas esse mundo Sou Deus que pode, por isso que ainda acredita, tem fé na Deus sempre Pega até fora, fica parado, tem que até sair Tchau para a família, todo família Todo alguém nos prepara, todo alguém nos preocupado na casa Todo alguém nos prepara, todo alguém nos juntam a mão Todo alguém nos prepara, para o novo mundo Já tinha tempo, alguém nos prepara, tudo te acaba, mundo te acaba Já tinha tempo, tudo te acaba, mundo te acaba Já tinha tempo, tudo te acaba, mundo te acaba Não creio paz Não creio paz, não creio paz Não creio paz Mundo inteiro, yeah Para o lugar Deus te jove para nós Não creio paz Acabando com esse virus Mundo inteiro, yeah Acaba com pandemia Nunca creio nada, também nunca creio nada Preço paz, para nós de nossos filhos te cria Nunca creio nada, também nunca creio nada